Glória sobre nós Receba Jesus, receba Senhor nosso coração Receba Jesus nosso coração, Senhor Vai ter as palavras que vêm do teu coração Senhor Pra que eu ande em teus caminhos Com a luz que vem de ti Ilumina os meus passos na escuridão Tua verdade é o que guarda o meu coração Ilumina os meus passos na escuridão Tua verdade é o que guarda o meu coração Jesus Quero olhar Em teus olhos Esses meus sentidos Da beleza Da tua glória Meu coração queima por ti Jesus 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 Quero olhar Em teus olhos Entre os meus sentidos Da beleza Da tua glória Meu coração Queima por ti Ilumina os meus passos na escuridão Tua verdade é o que guarda o meu coração Tua verdade é o que guarda o meu coração Jesus 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 Quero olhar Em teus olhos Quero olhar Esses meus sentidos Esses meus sentidos Da beleza Da tua glória O meu coração O meu coração O meu coração Queima por ti O meu coração Queima por ti Jesus 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 Quero olhar Em teus olhos Esses meus sentidos Da beleza Da tua glória Meu coração Meu coração Queima por ti Nós nos apegamos a ti Senhor Nós lançamos os nossos corações a ti Senhor Me apego em ti Me apego em ti Me apego em ti Tudo pode passar Mas teu amor não mudará Me apego em ti 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 Jesus Jesus Quero olhar em ti Quero olhar em teus olhos Esses meus sentidos Da beleza Da tua glória Da tua glória O meu coração Queima por boa Calma em ti Amém